Salve, salve rapazes! Chegando aí com mais um episódio da nossa Master League Todos os dias, 10h30 da manhã, nunca atrasa um segundo sequer e nunca fica um dia sem vídeo Dá essa moral, então chega deixando o seu like e a sua inscrição Caso você ainda não seja inscrito, vamos bater 200 mil inscritos esse ano Eu tô ansioso pra chegar nessa marca e deve ter uns vídeos especiais quando a gente chegar Então, bora se inscrever no canal! O Jumento que vos fala disse que no último episódio seria apenas jogo único As semifinais aí dos playoffs, onde a gente conseguiu acesso E só o campeão consegue, sim senhores, o acesso à primeira divisão italiana E não mano, são dois jogos, ida e volta às semifinais Se a gente chegar à decisão também são dois jogos, ida e volta E como eu disse, só o vencedor consegue a última vaga São oito times disputando, só um cara Vamos adiantar aqui pra ver quem vai ser o nosso adversário das semifinais Já que tem confronto de quartas E o Pescara é o nosso adversário O time que a gente justamente passou aí na reta final na última rodada Eliminando eles pra colocarem eles nas quartas e não nas semifinais como estamos E olha quem vai ser o adversário do Letty O Kievo Verona Pra quem ficar ligado, vamos dar uma ligada, né? Como foi as quartas de final Prozinone perdeu do Kievo Verona por 3x1 E o Pescara bateu o Ascoli por 2x1 Eu confesso pra vocês que eu acho o Ascoli um adversário mais ardido que o Pescara Mas vamos lá, cara E aí de volta a gente tem que fazer valer o mando de campo Pra depois que se dane o jogo fora, né? O lado bom que o time tá 100% fisicamente Apesar do Vina tá um pouco seta pra baixo Ele vai assim mesmo pro jogo Espírito de equipe já alcançamos 88 O que é muito importante no entrosamento naquelas tabelas Que a gente tá conseguindo fazer graças a isso O time do Pescara, véio Não é tão forte em questão de overall Mas eles chegaram aqui não é à toa Detalhe que vamos focar no goleirinho dos caras Apenas 66 de overall E o centroavante deles apenas 69 Meias atacantes eles jogam com 2, 62 e 64 Véio, sinceramente Se a gente der mole a gente perde Mas se a gente jogar normal A gente consegue sim avançar pra decisão O Pescara não tem um elenco forte Então é isso né meu parça Dois jogos e o primeiro fora de casa O empate aqui tá excelente pra gente definir nossa vida No Mário Rigamonte O nosso estádio Não jogávamos nada lá Mas nessa reta final aí Da BKT mano Paramos, paramos pai A gente só vence no nosso estádio Não perdemos mais nenhuma Eu espero que no playoff Seja assim também Autoriza o árbitro O bola tá rolando Vamos que vamos Molecada Se manda a brecha Chaves Simons tá ali O Vina pede ela por cima Bola no Vina Domina Limpando Pra bater Bateu em cima Dois marcando também É a apelação Balão pra frente Essa é nossa Cara Vem de boa Sistana Adianta ali no Mateju Pede Chaves Simons Boa bola No meio campo Ele tá livre Vem carregando Toca No Vina Vai Chaves de novo Cara Cadê o resto do time Tem que aparecer Todo mundo escondido O Aê sai da marcação Limpou Bateu Ela ia na gaveta Um cabeçudo Meteu cabeção na bola E quase quase fez contra Mas consegue salvar O nosso adversário Olha só Véio O Pescara Passou nada Nesse lance É escanteio Vai lá o Vina Levantamento Bola venenosa Demais Aê De novo Aê De novo Deu tempo De dominar A bola passou No primeiro zagueiro Aê Dominou E bateu Pra fora Cara Pra fora Com gol Desse tamanhão Goleirão bate Aí o Chong Vai ganhar Não ganhou Mas tá no chave Do chave pro Vina Já coloca Ela pro chuta Um pedaço De canhotinha Goleirão Defende Defende A gente tá comendo A bola O time tá muito Entrosado Estamos jogando Bem pra caramba Vem aí o Vina Na cobrança Vai lá Aê De novo Subiu Não achou nada Dessa vez Mas a sobra Tá com Mateju Experimenta Tá em cima Ei Goleirinho Vai o Brescia Bizzoli O Vina tá pedindo Toca de primeira Aí pro Aê Espera a marcação Vim Toca No Ragusa Tabelinha Vina E Ragusa Deu bom Deu bom Deu bom Bola pro Aê Gool Do Brescia Aê Camisa número 9 Perdeu Três gols Que até minha tataravó Fazia Dois pelo menos Aí né mano Minha tataravó Fazia Mas tá com desconto Fez o gol Até o momento Da vitória Como eu tô dizendo O Pescara Tem um elenco fraco A gente tem que acreditar É no nosso time E fazer o nosso jogo Que nessas tabelas Aí de entrosamento Tá dando muito certo O Vina Meteu um bolão O Ragusa Cruzou No pé Do Aê Sozinho mano A frente do marcador Ele é muito veloz E isso Ajuda demais 1 a 0 Vai chegando os caras Tá belinha Olha ali o Creco Que nome é esse Tenta o giro Volta a jogada Errou O Mateju Toma Erra também Pro Mateju Do Aê E vai sobrando Mais uma Pro Pescara 72 minutos A gente tá vendo O jogo deles Mas sempre marcando E armados Pro contra-ataque Tem bola ainda Com o Fernandes Vai chegando O Pescara Agora mais seta Ofensiva Toque atrás Devolução Marcação de 2 2 de 3 Ninguém Voltou Voltou pra chutar Vai tirar Bate em cima Mais uma Dentro da área Teve o toque Juizão Deu o escanteio Só faltava Me dar um Um pênalti Nessa altura Do jogo Vem bola na área A gente segue Sem nenhuma alteração O time tá focado O Vina tá carregado Ali mano Vai ter que tirar antes O Vina tá morto Em campo Ainda mais seta Pra baixo Vamos colocar o Spalek E lá no ataque Vamos meter o Torre Grossa Descansar o Aê Cara E Donnarumma No lugar do Ragusa A gente já tá visando O segundo jogo Deixa só o Chong De velocista Nesse segundo tempo Vamos tirar o Chaves Simmons Também Tô pensando Em emprestá-lo Aí no futuro Já que o moleque Tem que crescer Muito em overall E ele tem futuro Tem talento pra isso Três alterações Esse é o elenco Pra segurar E quem sabe Fazer o segundo gol Aí no primeiro jogo Das semifinais Preparado O Meunga Levantou Bola venenosa Atira a defesa Donnarumma Vem pegando a sobra Já é o Spalek Aliás Agora sim O Donnarumma Vai aparecendo Mano Aí não dá né cara Tu tá escondido Torre Grossa Protege Sofre a falta Ele fez a falta Se manda Olha o Pescara Chegando Mateju Toma a frente Joaquim 40 36 minutos Do segundo tempo Torre Grossa Donnarumma Aparece Bola com ele Na ponta Vai Donnarumma Não corre tanto Mas tá descansado Tem esse ponto positivo Bola do Sabelli Com o Bisoli Chegou pra finalizar Toca no Spalek Vem a bombar Tocou na rede Mas do lado de fora Eu já ia gritar gol Bisoli Toma essa Toca no Donnarumma Tem passagem Do Torre Grossa Chong Vai pro Chong Vai pro Chong Chega pro baile Chong Não 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 É assim Chong Não é assim Cara Dentro do gol Praticamente Ele manda Bola na trave Deixamos só Ele de velocista Justamente Pra essa jogada De contra-ataque O Chong Não O Chong Não poderia ter perdido Esse Eram 2x0 A gente teria Uma margem Gigante De vantagem Pro jogo da volta Explodiu na trave E isso pode Custar caro Olha aí o primeiro jogo Entre Kievo Verona e o Let O Let Arrancou um empate Lá na casa do Kievo E vamos pro segundo jogo É tudo ou nada Eu quero chegar Nessa decisão Mano Já tá tudo preparado Ali os jogadores Estão um pouco cansados E pra acabar De vez Com as nossas chances Mano De felicidade Com o time titular Temos o Aê Seta pra baixo Bisoli Seta pra baixo E o goleirão Joronen Como vocês sabem A gente não tem goleiro reserva É um Deus nos acuda É a primeira coisa Que a gente vai ter que fazer Buscar um outro goleiro reserva Aí pro Joronen Um pelo menos Vamos ter que iniciar Esse jogo Deixando o Bisoli No banco Vai o Descena Ali como centroavante Vamos apostar Cara Eu ia botar o Donnarumma Mas ele tá Seta pra baixo também Vamos começar com o Torre Grossa De centroavante O Homem Gol Dessa partida Eu espero E vamos deixar o Pescara E jogar com seu segundo uniforme Que é bonito demais Um verde Partiu Cara Tudo ou nada Pra decisão Mário Rigamonte É o palco Da nossa felicidade Ou o palco Da nossa tristeza Cara Último jogo Semifinais Temos a vantagem Do empate Mas se eles fizerem Um a zero Aí mano Será um Deus nos acuda Bola tá rolando Vamos jogar na manha No talento Que o time tá jogando ultimamente Bola aí do Ragusa Já no Vina Domina devolvendo Mas a marcação antecipa Eles já estão com um novo gás Descena vem Ganhou Não saiu Não saiu Não saiu mesmo Tá valendo tudo isso O Vina pediu Bola entra As pernas Chegou nele Vai limpar Vina Corta pra chutar Vina Lançamento nas costas Da nossa defesa Falhou ali Marcação Vai chegando Ele vai dar pênalti Ele vai dar pênalti Ele deu pênalti Olha o drama Velho Sistana Camisa número 3 E vai tomar cartão Que cor Que cor Cartão amarelo Joronen Fica a pistola É um goleiraço Mano A gente tem um goleiraço Ali Mas foi pênalti Seu jeito Foi pênalti O cara se jogou Na cara dura Velho Na cara dura Vamos lá São Joronen Vai que atua Joronen Vai que atua Joronen É gol do Pescara 8 minutos De partida 1 a 0 Vai levando ela Para os pênaltis Meu Deus Toda a nossa vantagem Construída em 90 minutos Se foi em apenas 8 Depois de um pênalti Que na minha opinião Não existiu Deixem aí nos comentários Se vocês acham Que teve ou não Joronen Foi para um lado A bola para o outro 1 a 0 Estamos ainda em casa Mas se eles fizerem 2 A gente tem que fazer 2 Porque aí tem o critério De gols marcados Fora de casa Vai lá para cima Vamos lá A gente não abaixa O time dele está ofensivo O nosso vai ficar ainda mais Sabe Simons Aí Torregrossa Devolveu no Xong Para bater E espalmar O goleiro do Pescara O Xong está devendo Ele perdeu um gol inacreditável A gente poderia ainda estar com a vantagem No primeiro jogo Mas vamos lá Vida que segue Não adianta ficar se lamentando Temos escanteio aí para o Vina Meter um sarrapo na área E torcer para alguém De cabeça Chaves Simons Sentou escorar Volta Mateju Bate em cima Olha o que acontece Olha o que acontece É puxada de contra-ataque Mas está no 2 contra 1 Vamos ganhar Boa Sistana É tua Ragusa Domina e devolve com o Vina Vai se aproximando Torregrossa Pediu Vina carrega Tem espaço Bate no gol Defendeu Vai Show Yeah Gol Gol Dá uma ligada Olha lá Ele veio arrastando E agora estão pressionando Pressionando Mas não conseguem finalizar O meu medo aí Cara É os jogadores cansarem E o Joronen Está certa para baixo Não sei se isso vai atrapalhar No mental dele Também no jogo Vamos lá Segundo tempo Mano Sem alteração Sem nada Bola está rolando 45 minutos Para o Brescia Sonhar ainda mais Com a Série A Chegar a grande decisão Da Série BKT Série B Playoffs Bola na ponta Vai ameaçar Ameaçou nada Já chegou cruzando O Akin tira Bola volta ainda Com o Pescara Eles metem pressão Mas não conseguem finalizar Ainda bem Vai mais uma Marcação está ali Não pode fazer falta Que aí é perigoso Vina também Chega junto Bola levantada Vai lá Joaquim Afasta mais uma Pelo alto Ele está monstro hoje Xavi Simons Tentou no Torre Grossa Deu bom Lançamento Para o Ragusa Aqui Bolão Vamos lá Está sendo empurrado Ragusa empurrado Ali na cara dura Juizão não deu nada Segue o lance Que é vantagem Para o time do Brescia O Sabelli Chega para o meio Vai voltando Xavi Simons A gente não consegue Finalizar também Eles estão marcando bem Recompõe muito rápido O time do Pescara Xavi Simons Aí Descena Jogando aqui Por enquanto Está de boa Vamos gastando tempo E é claro Tentando Atacar o time adversário Bola no Chong Não chegou Era por cima Ricard Lançamento Vamos lá Joaquim na marcação Não pode tomar o drible E ele não toma Pelo alto e pelo chão Ele está monstro Afasta mais uma Segue a pressão Do Pescara É muito ataque Muitos jogadores chegando Ainda bem que estamos Marcando bem Não deixamos eles finalizarem Olha a jogada Do Descena Tem talento demais Em sangue frio Não falta Para esse cara também Mateju Sai na esquerda Aí com o Chong Vamos dar uma velocidade Aqui mano Para escapar Vem Vina O Vina parou Tabelinha com Torre Grossa Deu bom Olha aí O Chong Chegou para o cruzamento Levantou Goleiro Tira Ragunza Tenta de novo Afasta ali para o meio Quase quase nos pés Do Torre Grossa Vai saindo mais uma O Pescara Minutos finais Fica emocionante Essa vaga na final Vamos lá cara Um gol do Pescara É a eliminação do Brescia Então tem que marcar Com sangue nos olhos E sempre Dando opção Para contra atacar Para o time Não vir todo Para o nosso ataque Para a nossa defesa Aí o Chong Tentou voltar no chave Ninguém apareceu ali Faltou o Mateju Vamos chegar na boa Roaquim afasta mais uma Está monstro cara Vamos segurar ela Aqui na ponta Chong Tem marcação vindo Volta a jogada Aí devolução para o Chong Vamos que vamos Vai moleque Vai moleque Aparece alguém no meio Vina está sozinho Deixou para o chave Mas a marcação Chegou ali Para o nosso lançamento Não daria certo Vai gastando tempo Vamos achando A melhor opção 43 minutos Aí o Sistana Viu o Mateju Tem ali do lado dele O Chong É bola para o Chong Vamos o Mateju Passa A bola veio na boa Zero minutos Já cresce Não vai acabar o jogo Gasta o tempo Fim de papo E estamos A um passo Do acesso a Série A Na grande decisão da BKT Comemora a todo mundo Papai Playoffs Vai dando Preci Vamos ver quem é o nosso adversário Espero que não seja o Letty Que o Letty é ardido demais Bora ver cara A expectativa ali Vamos ver que Evo Verona Meteu 4 a 0 No Letty É a decisão ali A última vaga Na Série A Do Campeonato Italiano Que Evo Verona Versus Brescia Dois jogos O Letty E também o Pescara Ficarão para a próxima temporada Vão disputar a Série B E vamos que vamos Cara Meu Deus Isso aí vai ficar no próximo episódio Chega Chega Tamo junto Molequeada E até a próxima Tchau